Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o cargo de agente comunitário de saúde da banca IBGP. Nesse vídeo eu vou falar um pouco da informática e sobre os assuntos, além da informática, que é cobrado pela banca IBGP para esse cargo. Esse vídeo serve para o primeiro ano agora de 2024 que eu estou gravando e também 2025. E durante o vídeo eu vou passar informações aqui do meu canal e também de materiais para você estar adquirindo comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal e ainda não curtiu o vídeo, é só você clicar nesse botão inscrever-se abaixo do vídeo, se você estiver assistindo aí pelo seu celular ou também pelo computador e clicar no joinha para estar curtindo. Você também pode contribuir aqui no canal na ferramenta valeu demais e aí está aqui também abaixo desse vídeo. Você clica nesse ícone que é o coração com cifrão no meio que vai ter um valor aí para você contribuir aqui no canal que também vai estar me ajudando. Eu tenho um grupo do WhatsApp onde você pode estudar a informática para concurso comigo. O link do meu grupo do WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. Bom, eu tirei um fragmento aqui de um edital da banca IBGP para o cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Na maioria dos concursos da IBGP é cobrado essa quantidade de questões e esses temas também, essas disciplinas que estão aqui nessa tela. Cinco questões de português, cinco de raciocínio lógico, cinco de informática, cinco de conhecimentos gerais, cinco de legislação saúde pública que é SUS e cinco de específica do cargo. Vai ter um total de 30 questões. Então a maioria dos concursos e dos processos seletivos de agentes comunitários de saúde e também de agentes de combate às endemias cobra essa quantidade de questões. A minha estratégia para ser aprovado em processo seletivo e concurso da IBGP é você ter provas anteriores da banca e também você estudar material voltado para a IBGP. Como eu sou professor de informática, eu vou te ensinar a parte de informática. E também eu aconselho você estudar raciocínio lógico com o professor Ângelo. Eu vou deixar o link do canal dele também abaixo desse vídeo para você acessar lá o canal dele e já começar a estudar com ele também. Raciocínio lógico, tá bom? E sobre as provas anteriores eu vou falar durante o vídeo também. Aqui tem a parte de português que é cobrada na maioria dos concursos da IBGP. Raciocínio lógico também. Essa é a parte de informática que é cobrada pela IBGP. E sobre a informática, eu já tenho aulas gravadas aqui no canal gratuitas. Essas aulas são resumidas, tá? Não são completas, mas vai te dar uma noção daquilo que é cobrado pela IBGP. O link da playlist de aulas minhas da IBGP de informática vai estar abaixo também na descrição do vídeo. Aqui nós temos conhecimentos gerais, legislação, saúde pública, que também é cobrado aí no edital. Aí aqui já tem a parte específica, agente comunitário de saúde, a específica, e agente combate às endemias. Então esses são os assuntos, né, que você tem que estudar para a prova. Mas, por exemplo, você pegou o edital, tem aqui todos esses assuntos para você estudar. Não tem questões no edital, né? Você não tem uma noção como vai ser elaboradas as questões da prova. Por isso que é importante você ter o quê? Provas anteriores da banca IBGP do seu cargo, que é o agente comunitário de saúde. Eu faço organização e envio de provas por e-mail. Ó, para adquirir um pacote de provas anteriores da banca IBGP, de agente comunitário de saúde e agente combate às endemias, dos anos de 2024, que é esse ano que eu tô gravando, e anos anteriores, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Através dessas provas, você vai ter uma noção de como ela cobra esses assuntos que estão no edital. Então é muito importante você ter provas anteriores da banca e estudar essas provas. Você também pode adquirir comigo um preparatório de informática voltado para IBGP e os dois materiais também. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou te passar lá mais informações e o valor também do serviço. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de 50 reais, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um material de bônus de informática para os seus estudos. Alguns candidatos já fizeram isso e ganharam desconto aí em alguma conta, como por exemplo, essa conta que está aparecendo aí no vídeo, que é uma conta da Vivo, do celular, que ele ganha um desconto no primeiro pagamento. E também você vai me ajudar aqui na divulgação do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago, que é seguro, e eu te indico que também você está utilizando ele. Se você ainda não assistiu a minha comunidade no meu canal, de forma gratuita, você clica no aplicativo aí, abre o aplicativo do YouTube no seu smartphone, digita meu nome lá, Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica, clica no meu nome, do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial do meu canal, e aqui vão ter as guias, início, vídeo, e vai ter comunidade, clique em comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso, para você praticar aí a informática que é cobrada em provas. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E querendo adquirir material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp e já começar os seus estudos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.